Muito bem, passo a palavra ao doutor defensor, o doutor Renan Farrar, pelo prazo deitão. Pois não, doutor Renan? Pois não. Bom dia, excelentíssimo senhor doutor relator Alcides Malossi Jr., doutor revisor Silmar Fernandes, terceiro desembargador, procurador Renato Eugênio de Freitas Pérez, cumprimento vossa excelência, em nome de quem cumprimento todas as classes do Ministério Público, cumprimento também o Alex, servidor, que torna tudo isso possível, demais advogados aqui presentes. Senhores, eu não posso também me prolongar, é um processo extenso, foi um júri absolutamente cansativo, um dia, uma luta muito grande, onde conseguimos aí lograr a absolvição do réu, negando a autoria, os jurados reconheceram a negativa de autoria do réu dos disparos. Bom, cumpre destacar que o recurso possui uma preliminar de intempestividade das razões recursais ministeriais. É verdade que existe um entendimento que isso é uma mera irregularidade, mas, no entanto, isso não pode ser aceito. Isso em razão dos limites constitucionais da razoabilidade, duração razoável do processo, e esses prazos curtos referem-se à questão de que ninguém precisa ficar respondendo o processo ad eterno. Foram oito dias além do prazo do qual o Ministério Público se extrapolou. E isso infere na questão da dignidade da pessoa humana. Auri Lopes Jr. diz que isso é um instrumento de garantia do fair play, ou seja, respeitar o prazo recursal. Quanto ao mérito, a soberania dos jurados aqui sendo vilipendiada. Esse promotor de americana, amigo meu, também sou de americana, ele tem o hábito de sequer escolher jurados. Ele diz que a decisão do jurado para ele é a decisão certa, exceto se ele não gostar, porque daí ele recorre. Então, ele tem esse discurso, ele libera os jurados que pedem para ser dispensados para poder ganhar aí uma empatia, mas a gente vê que na prática ele não corresponde dessa forma. Porque quando ele não concorda com a decisão, ele recorre. O Ministério Público nunca, nem o Ministério Público, nem a Polícia Civil nunca investigou Júnior. Júnior, de acordo até com as razões apresentadas ministeriais, seria a pessoa que causou o entreveiro. A pessoa que estava dançando com a amante de uma das vítimas, que ficou bravo com essa dança, foi lá brigar com ele e teve todo o crime. Mas Júnior, que era o que tinha motivação, que era quem estava envolvido, estava lá, nunca foi nem questionado pela Polícia Civil. Nenhum policial falou que o Júnior, para nenhuma testemunha, nunca. Por que será? Qual será a razão disso? José, por outro lado, réu recorrido aqui, ele nunca fugiu. Ele foi encontrado no seu ambiente de costume, logo após ter sido procurado pela polícia. Foi encontrado, nunca fugiu. Respondeu o processo inteiro preso, até o momento do júri. Foram quatro anos, dois meses e dois dias de prisão, até o dia da sua absorção. E o seu depoimento sempre foi uníssono. Por que uníssono? Sempre disse que ele estava, mesmo no local, mas que ele não participou do crime. E as testemunhas defensivas e de acusação, dizem o mesmo. Afirmam também que ele estava lá, mas ele não participou, não efetou disparos, não estava armado. Excelências, por que desacreditar de José? Ele é réu primário, tem bons antecedentes, tinha carteira de trabalho assinada, casado, residência fixa, pai de filhos. Por que que ele tem a palavra descredibilizada? As provas da defesa, as testemunhas defensivas presenciais, presenciais, oculares, disseram que ele estava no local, mas não participou do crime. Já é complicado para a defesa fazer, ah, como é que eu vou provar que ele não fez? É uma prova diabólica, provar o que não aconteceu por parte dele. Por isso que o ônus da prova incumbe a quem alega. E o Ministério Público, da sua vez, ele fala que as testemunhas foram coagidas, porque elas falaram uma coisa em fase policial e depois falaram outra. Bom, não existe nenhuma prova dessa coação que eles dizem que existiu. Não existe uma carta, uma ligação, uma mensagem, uma testemunha que diga fui coagido. Não tem, só tem a presunção, eu vou presumir, já que a minha prova, o meu indício de prova, vale destacar isso, indício de prova produzida lá na fase de delegacia, não foi confirmado em juízo. Então, eu vou falar que foi coagido. Ah, mas parece ser uma presunção do qual o nosso Código de Processo Penal não permite. Presumir e não provar. Não tem uma prova de ameaça, de chantagem, nada, nada. Então, não se pode presumir isso. Para se acusar, deve-se provar sempre. Da vítima sobrevivente. Ah, temos a vítima, que em juízo disse que viu ele atirar. Curioso, né? Porque na fase policial, ele falou que não viu. Ah, agora, então, para esse, que é a vítima, que acabou de acontecer um fato. Na hora, ele não lembra? Ele não viu? Aí, depois, em juízo, na primeira fase do júri, vaso sumariante, ele disse que viu. Só que, pressionado pelo ministro, pelo magistrado, ele falou assim, não, na verdade, eu fiquei sabendo porque falaram na delegacia. Ah, então você não viu. Não, não vi. Me disseram na delegacia que era ele. Então, ele não viu. Aí, depois do plenário, não, eu vi sim. Nossa, a formação de convicção dele foi mudando. Só que isso dira a credibilidade dele, total. Até porque não é testemunha, é um mero informante da justiça. E do vídeo. O Ministério Público trouxe um vídeo no dia do júri. O vídeo só mostrou. Primeiro, é um vídeo que não teve perícia, não tinha data no vídeo, não tinha nada. E era um bar que as pessoas iam mesmo. Então, não dá para saber se é daquele dia, se não é daquele dia. E ele usou esse vídeo no plenário para descredibilizar as testemunhas de acusação. É até engraçado. Ele levou para falar, olha aqui, a minha testemunha que eu trouxe, que eu arrolei, está mentindo aqui para vocês. Ué, então por que você arrola alguém para mentir em juízo? Então, é questionável mesmo essa questão. Por fim, eu gostaria só de citar rapidamente um trecho curto de uma jurisprudência de um doutor promotor de justiça, do qual sou um grande fã, doutor Valfredo Campos, que ele fala. Não cabe assim ao tribunal, nas palavras do ministro Rogério Chiquete Cruz, do STJ, fazer indevida incursão valorativa, a fim de caçar o veredito popular, o que violaria a soberania dos vereditos, uma vez que incube apenas constatar se a versão defensiva era minimalmente plausível, com base no conteúdo probatório dos autos. E arremata, ao analisar a apelação aviada contra a veredito popular aos órgãos colegiados, tendo em vista o princípio constitucional da soberania do tribunal do júri, é permitido apenas examinar se o deciso dos jurados pode ser corroborado por alguma prova dos autos e lhes é vedado promover a anulação do julgamento plenário realizado pelo tribunal do júri, simplesmente, e é aqui que acontece, por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas. Portanto, excelências, o que houve aqui em resumo foi, o réu estava no local, mas não foi ele quem efetou os disparos. Não investigaram a pessoa que tinha motivação, não fizeram questionamentos, nem tem a qualificação inteira desse júnior, mas a presença dele é incontroversa, no inquérito ou na fase judicial do processo. Também, indícios de prova não se confirmaram em juízo, não há qualquer prova da coação que dizem ter havido. E, por fim, fotos e vídeos juntadas sem perícia, sem data, sem confirmação e veracidade judicial, também tem que ser descredibilizado. E, por fim, mais uma vez, ressaltando aí pela preliminar, para que não seja conhecido o recurso, uma vez que intempestivas as razões recursais ministeriais. Excelência, clama aqui a defesa pela justiça, para que esse recorrido não passe mais nenhum dia de sua vida preso, por um motivo dessa, realmente, noite macabra, que destrói a vida daquele que responde um processo criminal de forma injusta. Termos em que? Pede deferimento. Obrigado. 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 Obrigado.